Não aguento mais escutar meus parentes transando. Pô, mas é gigante esse aqui. Olá, Arthur. Meu nome é Felipe, moro em São Paulo, tenho 16 anos, meus pais são separados e tenho uma irmã lésbica que mora sozinha com sua namorada. Com isso, totalizando três casas nas quais posso ficar caso qualquer uma das outras opções seja assaltada, pegue fogo ou exploda. Porém, sofro com um problema constante em minha vida. Meus parentes parecem primatas que só pensam em reprodução constantemente. Caralho. Na casa de minha mãe, por exemplo, na qual eu fico por volta de duas semanas, em quase todos os dias eu consigo escutá-la gemer em seu quarto com o meu padrasto. Escuto coisas nas quais nenhum filho deveria escutar da própria mãe. Coisas como abre aspas Ai, que delícia! Continua! Quero pau, vou gozar! e etc. É extremamente traumatizante e nojento. Um detalhe que minha mãe é cristã. Imagina se não fosse. Ele escreveu isso. E não suportando mais esse inferno diário que tenho nessa merda de vida, decido ir pra casa da minha irmã, que é lésbica! Parabéns! E dormir lá por dois dias e pouco, mas com pouco de esperança de ter paz. e tentar dormir sem nenhuma interrupção horrível a cada cinco minutos. E é claro que eu estava enganado, como se eu não existisse. Na primeira noite que fiquei lá, escuto barulho, barulhos estranhos, sons melosos e gemidos baixos vindo do quarto da minha porcaria de irmã. E é claro que se procedeu mesmo que na casa da minha mãe. A gravação de um porno bem do lado do cômodo no qual eu estava deitado tentando descansar meu corpo. E como última opção vou pra casa do meu pai. Já estou vendo já. O pai estava com uma puta em casa. Um homem solteiro e depressivo. Estamos chegando na puta. As informações vão nos levando até lá. Sem nenhum problema. Sou bem próximo dele e não tinha dúvidas de que ele não transava já fazia uns três anos. Ah, coca. Estou com fome. Sabe fome de coca? Sabe quando está com fome e aí só tem líquido e tu olha pra uma lata de coca e tu pensa cara, vai matar um pouco da fome. E é nessa paz de espírito que me deito em meu quarto e fico no celular pra poder pegar no sono. Passado alguns minutos decido me levantar pra beber água e me aliviar pra então me deitar. Passo na frente do cômodo do meu pai e escuto gemidos altos. Claramente não de uma mulher normal e sim de uma atriz pornô. E lá estava meu pai assistindo pornô hardcore e pesado. Achando que eu havia dormindo e se aliviando olhando aquela sujeira toda, meu. Caralho, meu. Caralho, a família do cara são os donos do brasileirinho. Realmente é algo triste. Porém, me vi completamente sem escapatória dessa minha existência miserável à base de animes e privatização de sono por gemidos alheios. O cara escreve bem, esse cara tem que escrever livro. Tem 16 anos, né? É, o cara escreve bem pra caralho. Escreve um conto sobre isso, cara. Tipo, notas do subsolo, sabe? Nossa, muito bom. Escreve notas da, sei lá, notas da, notas da minha família que gemia, não sei. Aí, ô, Petrinho, esse cara tá reclamando, mas acho que ele só não transava. Mandei transar. É, o pessoal tá dizendo pra tu transar porque tu tá reclamando muito. Não, mas deixa eu contar aqui, deixa eu contar também aqui. Mas o pai se masturbando, a mãe dando. que meu companheiro de apartamento também tava metendo a lenha. Ah, tá. O Caio divide apartamento com um cafetão, né? E aí tem puta pra caralho na casa dele. Então, vai agora. Que dia que foi? Porra, foi ontem, não lembro. Mas saí de madrugada ali, com aquele lanchinho de madrugada ali, comecei a ouvir um barulho de cama. E aí veio, veio o gemidão. Vem o gemido forte. Mete, mete. E cara, tava muito, tava muito, muito nítido isso. O que que tu sentiu? Na hora? Inveja? Não, porque eu ouvi a mulher antes. Se não tivesse visto, você ia ficar com uma puta inveja. É, ia ficar com uma puta inveja, mas como, como eu, como eu, como eu tinha cumprimentado ela alguns minutos antes, opa, tudo bem? Cumprimentou e falou, oi, cara, já faz seis meses que vivo nessa constante luta, não tenho amigos, então não tenho casas alternativas pra ficar e idade pra morar sozinho ou trabalhar pra escapar dessa tortura mental na qual sobrevivo. Cara, os Doutor Eves que mandou um texto aqui, muito bom. Não consigo entender qual a dificuldade de se respeitar a porra do meu sono e a minha existência. A justiça, seja feita. A tua existência só existe porque um dia a tua mãe falou, quero pau. Então, a tua existência que tu quer descansar, ela depende da tua mãe gostar de pau, cara. E ficar pelo menos um ou dois dias sem fazer a porra de um filme pornô com seu filho de 16 anos em casa, não sei quando começou, só sei que quando eu estava em um momento de paz no quarto, começo a escutar os sons. Tá, tá se repetindo aqui. Cogito constantemente a possibilidade de me suicidar com uma espingarda em frente à porta do quarto deles para entenderem o recado. Parei de ver pornografia por causa desses acontecimentos e não sinto a vontade É, mas essa é verdade. E não me sinto à vontade pra me masturbar. Sempre que eles se masturbar vai lembrar da mãe dele agora. Tipo, por uns anos isso. Ele vai estar ouvindo no fone dele o gemido da atriz e ele não vai saber se é da atriz ou da mãe dele. Puta, parece muito minha mãe. O áudio está atrasado aqui. Aí ele tira o fone e a mãe dele está gemendo no quarto do lado. Engraçado, eu estou vendo o Pornhub no mudo. Por que eu estou ouvindo o gemido dessa mulher? Ah, minha mãe. Tá certo. É, o que mais aqui? Tá, então Petri, como me livre dessa situação deplorável na qual eu me encontro, não assino o Saco Cheio TV, pois além de fazer, de me fazer passar essa tortura, minha mãe não tem medo de vírus. Já tentei explicar a ela como funciona, mas realmente não rola. Quê? Ele não assina o Saco Cheio TV porque a mãe dele não acredita no coronavírus. Eu não entendi nada, meu. Tem mais e-mail aí? Tem uns caras mandando super chato aqui. Vai, porque a gente está acabando já. Vamos lá. É, beleza. Teve o último aqui que foi o cara que mandou o vintão aqui.